Quando surge ao viver de imponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Agora é oficial, meia Lucas Lima é o novo jogador do Fortaleza. Roda a vinheta DJ! Voltamos, galera! Agora sim, Lucas Lima é o novo jogador do Fortaleza, quando o Vavá já mostrou para vocês de manhã que ele estava em negociação avançada, né? Lucas Lima é o novo jogador do Fortaleza, até o final da temporada. Ele foi anunciado nesta tarde, desta quarta-feira, dia 25, jogador chega para reforçar o time do Fortaleza. Ah, olhem! Hoje o meia responsável pelo setor do criativo é o tricolor, é o Matheus Vargas, né? Mas agora, galera, já é oficial, até o final do ano, Lucas Lima é do Fortaleza. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Lucas Lima é do Fortaleza. Muito obrigado aos novos amigos. Que Deus abençoe a todos. Comemora, torcedor do Palmeiras. Lucas Lima é do Fortaleza. Fiquem todos com Deus.